Oi família, beleza? Vamos começar as vendas aqui hoje, tá um solzinho gostoso, são 3h35 da tarde, vamos ver o que a gente vai conseguir, certo? Hoje eu trouxe bastante brigadeira, vamos ver como vai ser, tudo junto. E aí pessoal, beleza? Bom, hoje o sol tá forte pra caramba e quando o sol tá muito forte assim, eu notei que as vendas dão uma baixada. Eu vendi até agora 10, saí do carro com uma sacola com 14, vendi 10 e são 4h15, então vamos esperar um pouco o sol baixar, que aí eu acho que melhora, beleza? Vamos junto! Fala aí pessoal, beleza? Bom, vou falar umas dicas aqui caso você tenha intenção de trabalhar quando tá sol. Pessoal, primeira coisa, não é muito rentável. Quando tá muito sol, a imagem que você passa é que o brigadeiro tá ali já faz muito tempo, que o chocolate tá derretendo e realmente é isso que vai acontecer. E assim, as pessoas elas não querem abrir o vidro, porque geralmente elas estão dentro do ar-condicionado, no carro, mais à vontade e na rua fica muito, muito quente, certo? Caso você ainda assim esteja precisando muito e queira trabalhar no sol, leve sempre uma garrafinha d'água pra te manter hidratada. Trabalhando no sol, eu senti minha pressão abaixar, me senti, comecei a passar me passar meio mal e tava ali, tipo assim, bebendo água, me esforçando o mínimo possível, mas o fato de você tá andando no asfalto, com sol a pino e mais o calor dos carros, realmente tende a abaixar um pouco a sua pressão. Então, no caso, eu não me senti muito bem, achei melhor voltar, porque quando a gente tá saindo pra vender, a gente tem que também saber a hora de parar, não adianta você insistir numa coisa que não tá dando certo. E aí eu comecei a sentir minha pressão cair um pouco, falei, ah, então, meu, resolvi parar. Fiquei 40 minutos lá no semáforo e nesses 40 minutos eu consegui fazer 10 vendas de caixinhas de brigadeiro, totalizando meu lucro aí de R$55,00, porque eu acabei ganhando fazer uma caixinha a mais. Porém, pessoal, não compensa, não compensa você levar muitas caixas para fazer as vendas no dia que tiver sol, porque conforme tiver muito quente o brigadeiro tende a derreter e estragar o seu produto, você corre esse risco aí de perder o seu produto por causa do calor. Leve sempre sua garrafinha, se possível leve uma sombrinha para que você possa fazer as vendas de baixo da sombrinha, né? Leve também, pessoal, protetor solar e aquelas camisetas de malha fria, se você tiver uma camiseta de maior comprida, para não ficar sofrendo tanto a influência ali do sol no semáforo, beleza? E a melhor dica que eu tenho para passar para vocês é, se você puder esperar e for vender em outro momento, é muito mais rentável. O momento que o sol estiver baixo, o momento que tiver mais trânsito e é o momento que você pode utilizar aí para poder ter mais vendas, porque quando o sol está muito forte, não dá, certo? Eu vou ficando por aqui já suando, mas para passar para vocês essa visão aí de como que é trabalhar no sol, certo? Saldo total, em 40 minutos, 55 reais. Nada mal também. Se você quiser aprender como ter vendas certeiras, abordagens corretas, eficazes e lucrativas, não deixa de conferir o Close Friends lá no Instagram. Por apenas 29 reais, o primeiro lote de pessoas, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. Corre que está acabando as vagas. O segundo lote vai sair por 39 reais, certo? E vou ficando por aqui, ó, suando. Beleza? Tamo junto, vamos junto. E é nóis, você me vê no próximo vídeo. Valeu, fui! E é nóis, você me vê no próximo vídeo. Valeu, fui!